Gente, que agonia! A Dona Madalena que não vem! Calma, Quitéria. Calma. O doutor deve estar bem, senão a Dona Madalena teria chamado. Eu queria ter essa tua calma, viu, Catulo? Valeu-me, Deus. Não adianta botar a Leia na fogueira, mulher. Pra mim, ela deve estar dando esse chá às gotas. Pelo tempo que ela está lá em cima, ele já deve ter tomado três buris de chá. Gente, eu vou lá. Ela deve estar atrapalhada. Vai ver que ele está precisando de algum médico. Eu vou lá. Volto daqui a pouquinho. Falou com o doutor, Catulo? Catulo do céu! Você não pode imaginar o que está acontecendo. Ou o que está para acontecer. O que foi, mulher? O doutor piorou, né? Você não vai adivinhar nunca. Não, peraí, mas fala logo de uma vez, senão eu desobedeço as ordens dele e vou lá em cima. Não, não faça isso! Você vai atrapalhar os pombinhos. O que foi que você viu lá em cima, Quitéria? Um chamego, um revirar de olhos. O doutor Xistos com a Dona Madalena. Você continua com essa maluquece, né, Quitéria? Os dois, ele deitado na cama e ela sentada quase ajoelhada na beiradinha da cama, de mãos dadas, Catulo. Ah, sim. De mãos dadas? Com um casal de namorados. Tá sentindo melhor? Tá conseguindo pensar com clareza na decisão que tem que tomar? É uma decisão muito difícil. Talvez a mais difícil da minha vida. Se quiser falar sobre isso... Desculpa, não quero ser invasiva. Eu estou sendo vítima de uma chantagem, Dona Madalena. Uma chantagem grotesca. E eu não tenho muito tempo a pensar numa resposta pra dar. Bom, eu não sei exatamente do que se trata, mas eu acho que é muito perigoso aceitar uma chantagem, qualquer que ela seja. A pessoa cumpre a primeira exigência, depois vem outra e ela entra num caminho sem volta. É melhor não ceder. Eu também, sempre achei assim. Mas agora eu estou começando a ver que isso é teoria de quem está por fora. Porque quando se é vítima, é muito difícil não ceder. Porque são tantas coisas envolvidas, tantos sentimentos, tantas dores, que não são apenas nossas. Portanto, precisamos respeitá-las. Eu queria fazer tanto alguma coisa pra ajudar o senhor. Hein? Já fez. O que eu posso fazer? Já fez. Já está fazendo. As suas palavras foram um alento pra mim. E essa energia boa que a senhora passa... Olha, é um grande alento... Pra quem está numa situação tão difícil. Acredite. Agora, Dra. Madalena, queria lhe fazer um último pedido. Me deixe sozinho, por favor. Eu preciso enfrentar essa situação de uma vez por todas. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A Dra. Bruna, por favor. Estou esperando a senhora aqui em minha casa. Já tem uma resposta pro nosso assunto pendente.